Alô você! Salve, salve! Amigas e amigos do Grande Prêmio, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento em que você estiver assistindo aqui ao GP às 10, eu sou o Fernando Silva, falo aqui diretamente de Sumaré, para repercutir um pouquinho do GP da Emília Romanha de Fórmula 1 em Imola, uma grande corrida, eu particularmente gostei bastante, é claro que uma prova muito movimentada, principalmente em razão do fator climático, em fator da chuva, embaralhou um pouco as cartas, mas trouxe a evidência de que 2021 vai ser mesmo um grande campeonato, protagonizado por Lewis Hamilton e Max Verstappen. Mas antes de falar um pouco desse grande duelo que já encanta aí os torcedores, os fãs da Fórmula 1, eu quero colocar aqui que este GP às 10 é um oferecimento de 1xbet, ganhos grandes e pagamentos rápidos, aposte nas principais ligas europeias, como a Champions League e a Premier League, e fazendo a sua inscrição aqui no Grande Prêmio, seu depósito é em dobro. Aponte aqui para o QR Code ou acesse o link na descrição deste vídeo e venha com a gente. E é claro que Lewis Hamilton e Max Verstappen são os grandes pilotos desse grid, um grid ótimo, um excelente nível, com campeões do mundo como Kimi Raikkonen, como Fernando Alonso, como Sebastian Vettel, mas é inegável que hoje, na atualidade, Lewis Hamilton e Max Verstappen são os grandes nomes. E eles estão praticamente em pé de igualdade no que diz respeito ao campeonato. Lewis Hamilton com 44 pontos, uma vitória conquistada lá no GP do Bahrein e o segundo lugar logrado nesse último domingo em Imola. E a ordem inversa, Verstappen em segundo, com a segunda colocação obtida no Bahrein e a grande vitória desse domingo em Imola. O detalhe aí é que o Hamilton tem um ponto a mais no campeonato, 44 a 43 pontos, em razão da volta mais rápida que ele fez nessa corrida em Imola. E aí isso coloca um ponto aí de diferença entre os dois. Mas a tendência é que o cenário siga assim aí por praticamente todo o campeonato. É claro que ainda é muito cedo, são apenas duas corridas, a previsão do calendário para essa temporada é de 23 provas, mas eu acredito que não vamos ter essas 23 corridas. O GP do Canadá está em vias de ter o seu cancelamento oficializado. E honestamente eu tenho muitas dúvidas a respeito também do GP de São Paulo. Mas independente disso, vai ser um campeonato muito longo e com normais oscilações aí entre os dois pilotos. E aí é que eu quero chegar até tendo o pano de fundo dessa corrida em Imola. O que fica claro é que o que aconteceu no Bahrein e também o que aconteceu em Imola foi o que determinou o resultado final em termos de vitória. No Bahrein, o Verstappen tinha tudo para ganhar, tinha o melhor carro. E aí aquela ultrapassagem do jeito que foi feito na curva 4 e aí depois ele teve de devolver a posição para o Hamilton e isso acabou sacramentando, de certa forma, a vitória do heptacampeão do mundo. Da mesma forma, eu entendo que o Verstappen tinha o melhor carro, mas o Hamilton estava se aproximando. E aí depois que os dois pilotos fizeram o pit stop para colocar pneus de pista seca, pneus slicks, no caso os pneus médios, era uma situação que ninguém poderia imaginar. O Verstappen tinha sim o melhor ritmo, mas o Hamilton poderia chegar e engrossar essa disputa pela liderança. Só que o Hamilton cometeu aquele erro, um erro que é pouco comum para o Lewis. O Lewis é um piloto que não costuma errar e ele errou ali com a pista bem úmida, traiçoeira, ali à altura da curvatosa. Todo mundo ou muita gente imaginou que ele pudesse abandonar depois daquilo, mas aí ele deu marcha ré no carro da Mercedes. Conseguiu voltar para os boxes em uma situação que o carro estava completamente avariado ali na asa dianteira. E aí ele ainda deu sorte com a bandeira vermelha, em razão do incidente, do acidente muito forte entre o Walter E. Bottas e o George Russell. Aí ele estava uma volta atrás, conseguiu recuperar essa volta no que na NASCAR a gente chama de Lucky Dog. E aí ele entrou na volta do líder e aí sim ele fez uma grande corrida de recuperação para terminar na segunda colocação. Como eu falei, ninguém sabe se em condições normais ele poderia de fato alcançar o Verstappen, mas tudo indica que sim, tudo indica que ele poderia sim ter uma batalha muito franca pela vitória com o Holodeza Red Bull. E aí onde eu quero chegar, como eu disse, é o erro mínimo que vai decidir esse campeonato, por tudo que se desenha até agora. Max Verstappen, de um lado, tem errado muito pouco, tem o grande carro nas mãos. Para mim, hoje, a Red Bull é um carro melhor que o da Mercedes. Só que do outro lado, tem o Hamilton, que é gigantesco, o maior piloto, não só da atualidade, mas para mim, o maior piloto da Fórmula 1 de todos os tempos. Então, é uma disputa muito parelha pela vitória. Antes de gravar esse vídeo aqui, eu estava puxando pela memória sobre alguns duelos em que foram mais ou menos parecidos. Um piloto com o melhor carro, lutando contra outro grande piloto que não tinha um carro tão bom assim na comparação com o seu adversário. E aí houve talvez a grande disputa da Fórmula 1 antes desse domínio da Mercedes desde 2014. Eu lembro muito de Sebastian Vettel na Red Bull e Fernando Alonso na McLaren, isso em 2012. O Vettel tendo um carro melhor que o do Alonso, mas o Alonso tirando no braço, no auge da sua forma, ele conseguiu emparelhar. Mas aí foi também uma disputa em que prevaleceu quem errou menos. Quem errou menos foi campeão e o Sebastian Vettel errou menos, tinha o melhor carro às suas mãos. E aí ele conseguiu, naquela época, conquistar o tricampeonato. Eu vejo uma situação mais ou menos dessa forma. O Verstappen hoje, para mim, ele tem o melhor carro, mas o Hamilton ainda é mais piloto. Então, sendo que o Verstappen também é um piloto espetacular. Então, a diferença aí, o que reflete a tabela do campeonato, de um ponto de vantagem para o Hamilton em relação ao Verstappen, o que mostra é que a diferença como um todo, não a respeito de pontuação, mas de luta mesmo pelo título, vai ser ainda menor e aí vai sobressair, vai triunfar quem errar menos. Parece até meio óbvio, mas não é tão óbvio assim, porque os dois pilotos erram muito pouco. Só que a gente viu o erro das duas partes, no Bahrein e também em Imola. E tudo se desenha para que seja assim ao longo do campeonato. Quem ficar mais perto da perfeição é quem vai levar a melhor, é quem vai ser campeão do mundo. Eu não vejo nenhum outro piloto com capacidade para furar essa briga e também fazer parte dessa disputa direta pelo campeonato. Para mim, é excelente que tenhamos um campeonato de verdade, uma grande disputa entre dois pilotos de duas equipes diferentes lutando pelo título. Eu quero saber o que você acha, se você concorda sobre o fato de que o grande campeão vai ser aquele que errar menos, entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Dê o seu like gostoso aqui nesse vídeo, nesse GPS 10, se você gostou. E claro, deixe o seu comentário, é sempre muito importante ter o seu feedback. É importante para nós ter o seu retorno. E claro, clique aqui em Seja Membro. Venha fazer parte do nosso clube exclusivo de membros, porque você não vai se arrepender, tem muita coisa para abordar, tem muita coisa que a gente discute ao longo da semana toda, é um grupo que não para, é o melhor grupo de automobilismo que você vai conhecer. Então, venha com a gente, que é sucesso, você vai gostar demais. Valeu demais, boa semana a todos. Esse fim de semana agora tem Stock Car, a abertura da temporada 2021 da Stock Car. E aí, claro, você vai ter tudo aqui no Grande Prêmio, com certeza. Valeu demais, boa semana a todos. Tamo junto, saudações.